eu trouxe uma novidade para vocês cabriocrática diretamente da nossa amiguinha badeado do brasil é tenho aqui na mão e tô distribuindo para todo mundo vocês tudo aí tá aqui na descrição desta desta live deste corte que eu farei temos agora finalmente depois de alguns dias o manual do proprietário da dominar 400 para 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 em português é amiguinhos amiguinhas ainda tá meio meio tosco né porque tipo é de gráfica né com os corte as linhas de corte tudo é amiguinhos aqui aqui a linha de corte aqui ó aqui no cantinho não dá para ver não dá para ver não mas tem linha de corte tá aqui ó deixa eu botar aqui ó aqui em cima linha de corte mas tá tudo bem consegui mas como eu não sou um cara que fica guardando as coisas tudo estou distribuindo para vocês o link do manual da dominar 400 está na descrição desta live deste vídeo tá coloquei para todos vocês apreciarem tá bom vou só colocar os highlights aqui deste manual que não tem nada demais tá manual padrão manual ok li já o manual claro que eu fiz aquela leitura dinâmica da internet né maravilhosa né comprei o curso de leitura dinâmica e tá aqui é tranquilo tá manual super tranquilo a gente infelizmente eles não colocaram eles colocaram a um em 40 ps 29 eles não colocaram em cavalos né a potência da moto mas tá tudo bem botar em newton newtons e enfim tudo bem tudo bem não tem problema a gente coloca no google e tá aí é só converter tá tudo certo potência líquida torque líquido tudo bem não tem problema não tô colocando defeito não tá abadiado porque eu já estou taxado como tiozinho chato que eu adoro e é o seguinte tá aqui tanque capacidade de combustível completo 13 litros reserva utilizável 3 litros aí aqui em forma classe de combustível super sem chumbo r o n 91 tá pesquisar número de octanas então está dizendo que é o rom 91 o tipo de combustível recomendado tá pneus traseiros e dianteiros é raio aro 17 enfim aí fala aqui peso bruto tal cadê o peso bruto tá falando aqui eu acho que tem eu vi aqui eu vi é lá na frente que tem o peso bruto tá tem o peso bruto aqui peraí 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 tem aqui eu vi que tá aqui tem um peso aqui peso seco do veículo 192 quilos peso bruto do veículo 142 quilos tá gente olhei o manual é um manual padrão mesmo tranquilo tá é mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês alguns detalhes que vale a pena vocês olharem tá eu particularmente não vi nenhum problema no manual já tô adiantando aqui para quem acha que eu fiquei procura claro que eu fiquei procurando problema mas já digo para vocês eu particularmente não vi nenhum problema tá ok tá legal manual é abadiado fez o manual padrão aí seguindo as regras tudo certinho só algumas observações que eu tenho que colocar aqui para vocês então vale a pena você olhar ler tá mesmo que você é tem o desejo de comprar dominar 400 vale a pena você dá uma lida nesse manual para você entender melhor não faça como a maioria dos trouxas que dizem que manual não serve para nada é manual tá na mente dele ele sabe tudo não faça isso leia o manual você que comprou a dominar ou deseja comprar dominar que eu recomendo tá a moto que eu recomendo sim recomendo mesmo aguarde mais alguns meses qual ideal guarda aí seis meses um ano para comprar dominar para você observar porque tá tudo bagunçado isso abadiado do brasil é um é uma empresa bagunçada entendeu neste momento é uma empresa de baderna de bagunça então e tudo bagunçado vocês vão entender já já e mas é eu acho que vale a pena comprar essa moto daqui alguns meses agora não porque tá tudo muito bagunçado e não é porque eu tô sendo é relevando a bagunça deles não mas eu acredito que seja um padrão indiano né ter bagunça quando a empresa vem para uma mãe um país foi assim com a royal tá sendo assim com a badjad enfim aqueles tem um negócio do painel eles mostram painel né os itens do painel eu tô mostrando aqui rapidamente mas esse mesmo manual que eu tô mostrando aqui na tela está disponível o link para o download aqui na descrição desta live deste vídeo que eu farei um corte é aqui tá mostrando as marchas olha que interessante ontem é a gente falou né com o mario mas isso aqui é velocidade recomendada para redução de marcha tá e aqui tá tá mostrando qual a velocidade recomendada para reduzir a marcha de forma segura e olha só um ponto de observação interessante eu eu vi o manual achei manual ok padrão mas eu encontrei um ponto de observação tá e que deixa é uma informação no ar a gente não sabe e manual ele tem que tá tudo expresso eu vi o manual achei bem bem explícito claro mas num ponto eu achei é que faltou informação do amaciamento do motor e aí eu vou ler o item 6 do da página 19 tá página 19 e diz aqui o seguinte amaciando o motor amaciar o motor adequadamente é importante para uma melhor vida útil e para um desempenho sem problemas do veículo durante os primeiros dois mil quilômetros o período de amaciamento não há não exceda os seguintes limites de velocidade quais são e quais são a badeade do brasil e cadê eu não vi não tem quais são os seguintes limites de velocidade pessoal da badeade recomendo revisar esse manual tá tá faltando os limites de velocidade quais são e não diz o que mostra aqui são as velocidades recomendadas para diminuição de marcha mas não fala nada de amaciamento olhei aqui em cima não achei nada como pilotar sua moto e mostra aqui não fala nada de velocidade referente ao amaciamento do motor e eu não estou sendo chato porque esse é um ponto muito crucial para como vocês mesmos disseram badeade para uma melhor vida útil e para um desempenho sem problemas do veículo então tá faltando essas informações que vocês colocaram aqui durante os primeiros dois mil quilômetros o período de amaciamento não exceda os seguintes limites de velocidade quais são aí aqui embaixo aviso diminui a marcha não mude a velocidade então enfim procurei aqui embaixo também não tem e não tem e cadê é isso aqui será que é isso aqui quilômetros primeira segunda quarta quinta setenta e é então é isso mesmo tá aqui tá aqui gente e mantenha sempre a velocidade abaixo dos limites mencionados na tela não acelere o motor excessivamente não inicia o movimento de aceleração do motor imediatamente após a partida execute o motor por um minuto em marcha lenta para dar o a então é isso aqui gente ó de zero a mil rota mil quilômetros não entendi não vamos lá primeira 10 segunda 20 terceira 30 e tem que andar 60 quilômetros por hora e 70 quilômetros por hora até dois mil quilômetros é isso mesmo e é isso mesmo e aqui aqui em cima eles mostram quilômetros por hora aqui embaixo eles botam 70 o que que é 70 e a gente eu não entendi eu tô sendo sincero com vocês não ficou claro eu acho que a abadiagem a pessoal da abadiagem ó é dita esse troço aqui ficou ficou estranho quer dizer que a dos mil os dois mil quilômetros ele vai ter que a pessoa vai ter que rodar 70 quilômetros por hora é isso e eu não ficou claro tá bom aqui em cima vocês colocaram na tabela 22 quilômetros por hora aqui embaixo não colocaram nada é o que 70 aqui eu vou deduzir que são quilômetros por hora mas eu acho que merece uma reeditada tá bom repito não achei nada de errado assim no manual só ficou não ficou muito claro tá bom é outra observação que eu quero mostrar pra vocês é muito interessante que vocês leiam manual tá repito quem quer comprar moto dá uma lida que tá falando qual o óleo recomendado no motor é bem legal tá e é um manual padrão aqui no final e eu vou pular logo para o final tá vou chegar aqui ao finalzinho e eles mostram algumas coisas bem interessantes para evitar lavar a moto e com spray né com aquelas aquelas máquinas de alta pressão nunca use equipamento de alta pressão para lavar a motocicleta recomendamos enxaguar a motocicleta pulverizando a água em formato em formato de leque isso é realmente o ideal tá a gente pronto qualquer moto a baixa pressão e é uma distância mínima de um metro e duzentos né 1,2 metros da motocicleta um vírgula desculpa 1,2 metros da motocicleta aí fala quais são os materiais de limpeza tem um item também que eles falam aqui é da a do farol e acho eu coloco aqui eles falam do farol que é dependendo do período né do momento se tiver a neblina ou ou e eles falam de condensar água no farol que é normal tá eu acho interessante falar isso também infelizmente eu não tô achando aqui rápido tá peço desculpas mas quem lê aqui vai vai encontrar que eles falam de uma condensação eu não tô colocando isso como defeito não mas eu acho interessante colocar isso no manual para que as pessoas quando virem um farol da dominar condensando por dentro ah meu deus aí é ruim não presta né não eles estão falando aqui que é normal condensar em locais com muita umidade ou neblina e depois de um tempo de uso é o próprio a própria condensação vai evaporar essa água nessa retenção de água evapora pelos pelos dutos lá os orifícios do próprio farol então para ninguém ficar em desespero que isso é normal eles falam aqui no manual aqui tem uma tabela também para troca de interessante que era o que a gente esperava né tabela de manutenção e lubrificação e lubrificação periódica bem completinha tá bom para quem quiser entender o que que deve ser trocado a cada quilometragem e eles falam aqui é entre 500 e 1.000 quilômetros 4.500 a 5.000 quilômetros né é bem completo tá então dá para entender eles usam umas siglas r cl a r e logo aqui embaixo na página e deixa eu colocar aqui na página na página 37 eles eles explicam o que que é cada sigla ser c a letra c é verificar a letra a ajustar a letra cl limpar é que a clear né r que é replace é substituir ter enfim são as letras as siglas em inglês né são as abreviações t apertar e l lubrificar e aí tem uma dois asteriscos uma verificação limpeza mais frequente pode ser necessário em condições de poeira enfim bem legal bem bem legal mesmo para você que quer entender qual é o quais são os itens a serem verificados quais são os itens a serem limpos substituídos retorqueados ou apertar apertados e lubrificados bem legal bem completinho era isso que a gente esperava a gente estava aguardando isso tá para quem ficou aí boiando para o que que seria a o plano de manutenção e lubrificação tá aí só temos que saber se o plano de manutenção que vai ser colocado na naqueles preços que a gente viu eles vão exatamente bater com esse plano de manutenção e lubrificação que está no manual isso que a gente tem que ter a clareza lá da badeade do brasil tem que ter essa clareza tá pelo que eu vi aqui no manual tá tudo certinho tá tudo legal tem também é algumas colocações aqui que eu não vou achar aqui rápido falando que a primeira manutenção é a mão de obra é gratuita tá aqui revisões com mão de obra gratuita o objetivo da manutenção periódica é sempre manter blá 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 a mão de obra do primeiro serviço de revisão e manutenção é gratuita mão de obra desde que seja realizada em concessionárias de motocicletas badeade no território nacional lubrificantes materiais de limpeza e peças de manutenção normais são por conta do proprietário as primeiras revisões de mil quilômetros serão realizadas por quilometragem percorrida com a tolerância de mais ou menos 10 por cento 900 a 1100 quilômetros ou por período posterior à data de entrega da motocicleta ao cliente é dois meses com uma tolerância de um dia útil quando o prazo de rescisão coincidir com sábado domingo ou feriado então são mil quilômetros ou dois meses é o que tá sendo dito aqui no manual ou o que ocorrer primeiro o serviço de manutenção com mão de obra gratuita somente será válido se realizado por uma concessionária de motocicletas badeade no território nacional no prazo estipulado pelo fabricante os itens que compõem esse serviço são aqueles mencionados na tabela de manutenção do manual olha interessante então aqui ele tá reafirmando que tudo que eu disse lá acima que tá na tabela de o plano de manutenção e lubrificação são esses os itens aqui então tá dizendo que é o que vai acontecer na manutenção tá aqui no manual então beleza solicite que a concessionária badeade carimbe e assine a tabela de controle das revisões periódicas então tá tudo aqui dito informado né é alguns proprietários já receberam isso aqui através dos vendedores da badeade né de forma oficial então tá aqui tá zero quilômetro revisão de entrega mil quilômetros enfim isso vai ser carimbado e aqui em cima como eu mostrei tabela de manutenção e lubrificação periódica tá tudo bem certinho aqui quem quiser dar uma olhada vai entender exatamente o que que vai ser trocado lubrificado reapertado limpo etc na primeira revisão e é isso tá tudo aqui bonitinho e o contrato de garantia antes de eu ir para o contrato de garantia é importante eu frisar uma coisa que eu tinha visto naquele papel sulfite que a abadiade é colocou em alguns concessionários aquele papel sulfite que tinha lá uma observação que uso severo não é as motocicletas com uso severo não e não seriam contempladas no plano de manutenção aquela coisa absurda né que o que que é uso severo eu li o manual e não consta isso tá neste manual não consta nada disso salvo eu não ter encontrado aqui na minha leitura tá mas pelo que eu li aqui do manual eu não encontrei nenhuma menção de uso severo que a moto esteja fora da da garantia e da manutenção em garantia tá certo não vi nada do tipo até porque isso é muito subjetivo a não ser que eles fossem realmente explícitos motos que são usadas no trabalho mas como é que vai se como é que o cara vai saber lá a concessionária vai saber se a moto é usada no trabalho ou não o cara pode rodar sei lá 200 quilômetros por dia se deslocando trabalho fazendo alguma coisa mas o que isso cara é muito subjetivo né então não vi nada do tipo aquele papel sulfite ali quem fez aquele papel lá na abadiade é no mínimo uma pessoa sem noção e que não sabe nada de tem tem noção nenhuma do que é uma do código de defesa do consumidor né e ainda bem que lançaram esse manual aqui para poder realmente é só aguardar a própria abadiade de gente fazendo cagada né colocando coisas loucas é no documento que tá dentro da concessionária e vendendo motos para pessoas lendo aquilo ali que é um absurdo né que uma pessoa que vai usar moto no uso severo não tem não tá contemplada na garantia como é o que isso é essa enfim procurei aqui é o contrato de garantia tá aqui numa página 32 tá tudo ok né tudo e pelo que eu li aqui eu recomendo que todo mundo leia leiam galera leiam tá quem tá afim de comprar um abadiado lê isso aqui o que eu vi aqui é que tá tudo dentro do do normal de qualquer marca tá bom é isso então eu não vou dar parabéns porque a abadiade ela não fez o que ela tinha que ter feito ela tinha que ter iniciado suas operações já com isso aqui sendo entregue aos proprietários ou pelo menos sendo enviado por e-mail então badiade vocês não fizeram mais do que obrigação de vocês e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado